Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar para você a 15ª Osterfest aqui em Pomerode, Santa Catarina. Bora lá? Este ano, a festa traz uma novidade renovada. O maior ovo do mundo entrou para o Guinness Book novamente. Vamos lá conhecer esse ovão? Pessoal, passando informações importantes, para participar da Osterfest você tem que pagar uma entrada que está no valor de aproximadamente R$ 5,00 adulto e R$ 2,50 crianças e idosos. É uma taxa significativa para você conhecer o espaço, conhecer a culinária, conhecer os entretenimentos e também, claro, conhecer o maior ovo do mundo. E é um espaço muito lindo, compensa demais, a taxa é muito baratinha e a gente já entra aqui direto, aqui nesse salão que tem a praça de alimentação, né? No qual você pode estar aí se deliciando com as culinárias locais e culinárias de origem alemã, né? E mais também ao fundo estamos aí com esse ovo maravilhoso que foi renovada aí a tua premiação no Guinness 寝 Família. O que é mesmo ovo, considerably apapella, a gente já corta. O que é esse lançamento principal? 0067vu4 quando a gente tem como tipo de Propãs. O espaço aqui é bem aconchegante, é bem família, tem bastante atração para criançada Claro, cada atração é paga, mas tem muita coisa para se fazer Não é simplesmente apenas se deslumbrar com a paisagem Mas também brinquedos, atrações, tem atrações gratuitas Tem oficinas, que são as mais interessantes, são as oficinas Que é bem bacana também E o espaço, além de tudo, é lindo Olha que bacana pessoal, esse é o cantinho pet, bem legal né Agora o que eu vou mostrar para vocês é a Hostelbaum Que é uma árvore com casquinha de ovo É linda gente, muito linda e é ótimo para tirar fotos aqui também, bem bacana Pode ver aí que ela é bem concorrida hein Mas vou apresentar agora a casinha do casal de coelhinhos, Fritz e Frida Vem com a gente que vocês vão adorar É cada detalhe lindo, é muito minimalista E aí Tchau, tchau. Gente, não tem como não se apaixonar por essa casa, é muito cuidado, é muito detalhe, é a coisa mais linda, eu fico assim encantada como que é bem organizado e bem cuidado essa decoração. O bacana é que no final aqui da casinha tem um espaço para a gente tirar fotos. Tanto com o coelhinho como também sem o coelhinho, fica com o critério. Mas é um espaço assim bem lindo, bem estangrável, né? E é bem bacana porque é muito fofo. Dá um joinha e inscreve no canal. Esse evento é bem bacana porque ele traz muito comércio local para dentro. Mostrando aí a culinária, o artesanato e também as pequenas empresas que são bem conhecidas na região e que vêm para este evento trazer e mostrar os produtos também. É muito bom. Tchau, tchau. Pessoal, toda vez que eu venho em Pomerode, eu tenho que comprar no souvenir. Eu creio que aqui em Santa Catarina, a cidade mais tem souvenir é Pomerode e é um mais lindo do que o outro. Nossa, eu fico encantada e apaixonada. Olha, o artesanato aqui, ele é muito forte e isso é muito bonito e muito bacana. Eu tenho certeza que se vocês vierem para aqui, para a Feira de Páscoa, vocês vão adorar conhecer os artesanatos locais. Bom, esse daí, do geral, ele vai me mandar mensagem. Não poderíamos deixar de nos encontrar com o Fritz e a Frida, que casalzinho mais fofo de coelhinhos. Acho que é um ponto-chave aqui do passeio porque as crianças adoram. E acabamos de entrar aqui em outro salão que tem bastante guloseimas. O forte aqui de Pomerode muito são as bolachinhas, que também é bem bacana, muito gostosas. Eu adoro. Muito obrigada por estarem conosco até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like para assim nos ajudar a produzir mais conteúdos como este. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.